Olá, aqui é Pathy Lisboa para falar diretamente com você, aqui no Sabiá. Tem uma música do Arnaldo Antunes que se chama Envelhecer, que começa assim. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E eu fiquei pensando nessa letra de música que vale a pena ouvir inteirinha e pensando justamente sobre o que significa envelhecer. E se não for moderno, como diz o Arnaldo, que eu também acho que é, é no mínimo contemporâneo. Envelhecer é contemporâneo e isso significa estar de acordo com o nosso tempo. É estar vivendo o presente, estar ativo, estar aqui no hoje, com todas as nossas potencialidades, com todos os nossos sonhos e com a nossa sabedoria. E aí eu te pergunto, como é que tem sido envelhecer para você? Além de prestar atenção nas mudanças do corpo, nas mudanças da agilidade, nas restrições que muitas vezes a gente mesmo se impõe, eu te pergunto se você tem prestado atenção também em tudo que você construiu. Na pessoa pronta que você é hoje, devido a todo esse tempo de vida e devido a tudo que você aprendeu e viveu. Como é que você se sente hoje, depois de tanto tempo passado, depois de tanta história vivida? Eu tenho prestado muita atenção nisso e não só em relação à minha vida e às perspectivas e tudo que eu quero para mim nos próximos 15, 20 anos, mas também prestado atenção nos movimentos que o mercado de trabalho tem feito. A gente já sabe, não é novidade para ninguém, que nós vamos viver mais, que nós vamos viver bem e que nós vamos ter muitos dons para oferecer. Grandes empresas já percebem isso, já percebem que essa diversidade dentro do ambiente corporativo só traz benefício. que a experiência e a sabedoria de quem já viveu muito e passou por muitas situações acrescenta muito aos arrobos e a toda energia e, muitas vezes, inexperiência da juventude. E você percebe isso em relação a você, a sua capacidade, o seu potencial? Você sente essa segurança em você e em toda a sua bagagem de vida? Você sente que você está de acordo com o tempo que você vive hoje? Que você está pronto e preparado para todos os desafios que essa vida moderna apresenta? E se não sente, responde rápido agora para você mesmo. O que é que falta? Está faltando disposição para aprender coisas novas? Está faltando reconhecer que, muitas vezes, a gente não sabe tudo e que é preciso trazer outros conhecimentos, outras coisas para o nosso repertório? Pensa bem, o que é que você quer fazer da sua vida hoje? Essas perguntas, que muitas vezes são simples, trazem para a gente respostas mais complexas, que são importantes serem respondidas. Aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente precisa aprender, são, com certeza, um dos grandes segredos do sucesso e para a gente ser feliz. Sinta-se capaz, sinta-se pronto. E aquilo que ainda não estiver pronto, vai lá e constrói. É essa reflexão que eu deixo para você hoje. E um convite para se sentir moderno, em qualquer idade. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho